Tô morto, tô morto, velho, não dormi direito essa noite, eu tô mortaço, sério mesmo, caramba, essa vida de vilão, os outros acham que é fácil, mas é difícil, viu, é difícil, viu, caramba, velho, peraí, antes de eu sair aqui, começar meu dia, vou checar aqui minhas redes sociais pra ver se tá tendo alguma coisa interessante, né, vamos ver se tá tendo alguma coisa aqui. Interessante, ai, meu time do peito, ó, eles tão ganhando, ó, tão em primeiro na classificação, opa, sim, boa, ó, nossa, olha aqui, tá tudo acontecendo errado, mas beleza, deixa eu pegar minha armadura aqui primeiro, e vamos começar o dia, né, vamos começar nosso dia aqui, hoje o Flash, o menino Flash tá na ativa, hoje ele tá boladão, E vamos procurar o Flash pra ver o que tá acontecendo, ê, Flash! Oi, oi. E aí, tudo bem? Sim. Bom dia pra você, Flash, bom dia. Hoje eu tenho uma surpresa pra nós. Uma surpresa pra nós? Faz tempo que você não faz surpresa pra nós, hein, caramba, Flash, faz mó tempo. Quer ver? Hoje não, né, mas peraí, é alguma dor de cabeça, alguma coisa que vai dar trabalho? Não, não. É, porque, peraí, antes eu vou tomar um café da manhã, tá bom, Flash? Vou tomar meu café da manhã primeiro. Tá bom, tá bom. Joga aí um coisa. Um coisa? Joga umas comidas aí pra mim, que tá tendo nada aqui. Tá bom. Joga aí uns rango. Tá, pega aí uns pão que eu peguei, hoje de manhã. Pegou? Gostei, gostei, Flash. Hum, pãozinho. Vou jogar aqui na bancada. Ah, comi tudo. Comi tudo, Flash, comi tudo. Tô, tô satisfeito. Ai, tentei fazer uma coisa aqui, mas deu errado. Mas beleza, vamos continuar aqui nosso dia. Fala aí, Flash, qual é a surpresa, meu irmão? Você quer ver? Segue. Hoje, um vilão. Lá vai, mais um vilão? Olha o Godspeed aqui. Mais um vilão. Quem é, Godspeed? Olá, novamente você, menino Flash. Sai daqui, você tá ferrado. Ah, esse cara acho que eu tenho medo. Mas não vou falar nada, sabe por quê, Flash? Lembra que nós ficamos usando o rival e o Flash? Os caras fugiram e hoje tá aí pra matar nós. Quem, quem, quem é isso aqui? É o Mercúrio. Mercúrio? Quem é esse cara, Flash? É um dos melhores velocistas do mundo. Ai, meu Deus do céu. Cada vez mais que eu rezo, mais aparece esses negócios pra mim, velho. Quem é que... Oh, tô velocista! Me fala quanto velocista tem na merda desse mundo. Bastante, bastante. Eu achei que era só cinco. Mas eu já descobri mais três. Agora, mas esse... Quanto velocista tem nessa merda? Hoje, a surpresa vai ser tirar a velocidade dele. Como assim? Eu não conheço o cara, você já vai tirar a velocidade do cara? Pra que você vai pegar a velocidade do cara, Flash? Pra nós ficarmos mais fortes e conseguir derrotar o Savitar, Flash... Flash, Flash, Flash Reverse e... Eu gostei de Zoom, entendi. Mas como que você vai fazer? Como que você vai fazer pra... Ah, é verdade, o Gosped tá aqui. Oh, otário! É, fica preso aí, ô babaca. Mas, Flash, como que você vai fazer pra pegar a velocidade desse cara? Eu vou lá pegar. Aí já já eu volto aqui pra você, beleza? Ó, mas você tem velocidade. Vai, você entra rapidinho, hein? Vai. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Eu fechei. Pronto, fechei. Vem, dá certo. Vai, vai, vai. Ai, ai, tá doendo! Ai, ai, tá doendo! O que você tá fazendo, cara? Ai, tá doendo! Ai, ai, ai! Ai! Que que é isso, cara? Que que você tá fazendo? Eu tô perdendo minha velocidade! Ai! Que que o Flash tá fazendo, rapaz do céu? Agora você não vai ter nenhuma velocidade mais. Ai, para, cara! Deixa pelo menos um pouquinho pra me sobreviver nesse mundo! Eu não sou vilão! Flash, calma! Deixa o cara! Vem, Flash, rápido! Um, dois, três e... Abrir! Peguei, peguei a velocidade dele. Toto, pega a 3. Ai, tá doendo! É lá, Flash! Coitado do cara, mano! Por que que você fez isso? Você tá muito do mal, Flash! Não, não! Não pode ser assim, não, Flash! Ah! Flash! Olha isso! Que eu... Que eu lembrei! Eu tenho metade da armadura do Kid Flash! E o Kid Flash sem a armadura dele não é nada! Ah, por isso que ele tá sumido! Ele tá... Ele vai tentar vir pegar a armadura dele! Verdade, verdade! Verdade, verdade! Ele e o... Rival é o único que sabe na esquina a nossa base! Não, mas ele já deve ter contado pro resto! Ele já deve saber que o Godspeed tá aqui! Ai, ai, ai... Ai, tá ferrado! Nós já vai ter que mudar de... De base de novo! Não, não! Mais uma vez, Flash! Mudar de base! Eu não aguento mais! Ai, ai, ai... Mas tudo bem! Vai, vamos continuar nosso dia aqui! Você roubou a velocidade desse cara, mano? Mas o cara podia ser do nosso lado! Ele não é do bem! Não, não! Ele não é do bem não, esse cara! Ai, ai, ai... Não sei não, hein? Ô, cara! Claro que eu sou do bem! Ei! Sou do bem cheio! Eu faço porra! Eu tudo pelo bem! Ele tá funkeando bem, Flash! Não acredito nele! Ele é muito mentiroso! Ah, entendi! Então tá bom! Vamos lá, então! Desce aqui, ó! E vamos ver o que tem aqui nos registros hoje, né? Faz tempo que eu não vejo o Vibro! Faz uns três dias que eu não vejo ele! Ai! Ele tá bem tenso, viu? Deixa eu ver aqui nos registros! Se tá tudo ok! Flash não tá por aí! O Flash tá... Ô, caramba! O Flash tá aqui sim! Quem não tá é o Vibro! Vibro não tá! Foi registrado! Ô, o Vibro tá saindo todo dia! Onde ele foi no supermercado! Hoje ele foi na padaria! Tá registrado ali! Não sei! Ô, Flash! Oi, oi! Que... 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 Que você tá falando com o Vibro esses dias? Não, não! Por que ele... Você não tá vendo ele? Uh-uh! Ô, não! Ele pode ficar andando aqui na frente, não! Eu não posso ficar andando! Verdade! Vamos lá pra cima! Vamos! Mas... Flash eu não sei mais o que eu faço! Por quê? Porque eu... Será que a gente pode fazer? Oi! Vem cá! Fecha isso aqui! Vai! Um, dois, três... E abre! Abre! Fecha! Fechei! Pronto! Olha lá o que você quer! Ai, cara! Eu não tenho medo de você! Hello, Vibro! É que... Mané, hello! O quê, fecha? Eu vou pegar a sua armadura pra mim! Eu vou pegar ela! Que não vai pegar não! Igual do Kid Flash! Ah, você que sabe! Pegando ela! Depois eu vou vir em seco aqui! Depois que meus amigos vêm destruir essa merda dessa prisão! Eu vou vir louco pra pegar ela de volta! E vou destruir tudo! Tudo, tudo! Só avisando você! Flashzinho! No próximo ataque vai ser perca total! Não vai ser só na cela não, amigo! A gente vai destruir todas! E, inclusive, as suas máquinas! Seus computadores! Ai, esse cara acha que eu tenho medo! Dá pra abrir aqui, Flash! Esse cara acha que eu tenho medo dele, Flash! Ele acha que eu tenho medo dele! Eu tenho que ter medo dele, Flash! Eu tenho que ter medo dele! Não, não! A velocidade dele já foi roubada! Nós já pegamos, já! Tô com muito sono! Mas a do Godspeed ainda não roubou! Ele vai ser bem útil pra gente! A né? Vai ficar muito mais forte que já o Samu! Samu bem mais forte! Com a velocidade do Godspeed! É que eu ainda não vi... É Mercúrio não é o nome desse cara? Sim, sim! Eu não testei a velocidade dele! Mas, Flash, a gente precisa ir atrás do rival e do Kid Flash novamente! A gente precisa prender eles de novo! Pra gente conseguir deixar a nossa base a salvo! Então, vai lá, Flash! Vai atrás desses caras! Vê qualquer rastro deles! E descobre pra mim o que tá acontecendo! Enquanto isso, eu vou dormir! Vai lá, Flash! Boa sorte! Qualquer coisa, é só me avisar, hein? Me avisa tudo! Não esquece! Tá bom? Me avisa tudo! Vai lá! Boa sorte! Pronto! Agora que o Flash foi atrás dos caras... É... Eu vou ter que ficar aqui cuidando deles! Esperando o vibro! Pra gente fazer novas coisas! É... E melhorando a nossa base cada dia a mais! Porém, é... A gente tá agora com um probleminha! Os caras sabem onde é a nossa base! Mas eu tô com a armadura do Kid Flash! Ele vai vir loucão aqui pra tirar o Godspeed! E pra pegar a armadura do Kid Flash! Então, resumindo... A gente tá ferrado, mas a gente vai conseguir! Eu ainda preciso conversar com o Flash do futuro! Preciso ver se ele vai ser nosso aliado! O Flash não, né? Eu acho que é o menino Flash do futuro!